Boa noite, Daniel. E ninguém planeja, né? Mas, enfim, o CRB numa sequência boa, que estava aqui de invencibilidade, ela acontece. Estava no Ninguém Planeja, mas qual é a leitura que faz? Começando a avaliar o que foi, né? Faz uma avaliação dessa derrota para o Novo Horizontino e da equipe do CRB. Professor, boa noite. Boa noite. Sabíamos que seria um jogo muito complicado, difícil, né? O Novo Horizontino não é o melhor visitante à toa. É uma grande equipe que tem um plantel de respeito, de maturidade dentro da competição. E esse jogo de muita entrega física, principalmente, né? De confrontos físicos, de muita força, ele é um jogo que dificulta, né? Nós sabíamos que em algum momento também a nossa invencibilidade dentro de casa, ela iria cair. Nós, lógico, queríamos prolongá-la o máximo possível, mas, infelizmente, aconteceu hoje. Um jogo onde, acho que teve, na maioria do tempo, o equilíbrio predominando, onde não tivemos grandes, assim, oportunidades. Mas as poucas oportunidades que tivemos foram as melhores, na minha visão, do jogo, né? O Novo Horizontino sempre foi uma equipe perigosa, principalmente numa bola parada, no seu jogo de cruzamento, uma equipe que até o lateral faz pra dentro da grande área, muito pra vencer, né? Nesse confronto físico. E no detalhe, né? No momento ali, o adversário conseguiu concluir com qualidade e vencer a partida, onde nós também tivemos algumas boas possibilidades, mas também nos fomos competentes pra, no mínimo, empatar o jogo, né? O resultado que, claro, que nos incomoda, mas, agora, com um tempinho maior pra trabalharmos, encontrarmos soluções pra aquilo que entendemos que precisamos melhorar. Inclusive, no gol que o Zé Ribeiro tomou, eu falava com o Rian, isso foi mostrado, esse tipo de gols que os caras fizeram com o Zé Ribeiro. É, eles jogam, né? Nesse jogo de ligação direta, de muito cruzamento, principalmente a bola chega. Como eles jogam numa linha de cinco atrás e, quando estão atacando, os seus alas, eles chegam muito dentro da área e, nesse momento do jogo, o Vagninho tava fazendo essa ala pela esquerda. Eles não demoram, né? Procuram rapidamente cruzar esse tipo de bola. E foi no momento do jogo onde, também, a gente já estava mais exposto dentro da partida pra tentar o gol da vitória. A gente tem que dar mérito, também, a boa jogada que o adversário fez. E nós, nas oportunidades que tivemos, também, contra esse difícil adversário, não fomos competentes pra fazer os nossos gols. E, aquilo que eu disse agora, é refletir, entender o momento, entender o que aconteceu nesse jogo. Temos alguns dias a mais pra trabalhar, coisa que não tivemos aí nas últimas cinco semanas, pra que, contra o Amazonas, possamos ter uma equipe que vá conquistar o resultado positivo lá, que é o que a gente vai buscar. Oi, senhor. Boa noite. A gente, analisando o jogo, graças a ela, para fazer o papel da vitória, começa a ser um problema muito valentário. Ele sai dentro da área, então, enviar, vamos falar com as jogadas, dá umas classes. Ele consegue ter umas tribelas assim, que consegue aproximadar esse sistema de ofensivo, mas, com esse evento, dentro da área, ele consegue ser muito mais competente. Essa situação, você não sair da fronteira, procurar, é algo que ele sabe, é algo que ele fez, porque ele faz isso, por que o senhor poderia mudar, e é uma questão muito preocupada nessa situação? Eu acho que é uma situação que, primeiro, que sim, acho que é a característica do atleta. Isso não mudou hoje. Ele é assim há anos, há todo o tempo aqui dentro do próprio CRB. É um atleta que, em determinados momentos, sabe jogar um pouco mais fora da área e abriu um espaço para a infiltração de outros atletas. Em outros momentos, é um atleta que preenche mais a grande área. Agora, são situações no jogo, principalmente, onde você encontra certas dificuldades. Então, eu não vejo nenhum problema quanto a isso, até porque o Anselmo é o nosso artilheiro na temporada, a sua melhor temporada, talvez, nos últimos anos, de gol de aproveitamento. Hoje, teve também a sua oportunidade dentro da grande área, numa cabeçada, onde ele estava lá presente, faz parte do futebol. Acho que hoje, não só o Anselmo, mas todos nós, não conseguimos desenvolver, talvez, da melhor maneira que esperávamos. Mas, também, pelo mérito do adversário, que a gente também tem que reconhecer que existe adversário do outro lado, que, em muitos momentos, esse adversário também vai ter muita qualidade, vai ter capacidade, que vai dificultar o nosso jogo. E eu acho que isso é o que aconteceu hoje. Mesmo sendo rodado a experiência do teu grupo, Daniel, com relação até ao trabalho. Por exemplo, o CRB veio de duas derrotas. Foram de casa, foi para a equipe do Operário, veio para a Copa do Brasil, perdeu e perdeu em casa. Para não levar isso para o próximo jogo, por exemplo, e a sequência aqui, o CRB, com a vitória, estaria já bem próximo dessa primeira página, dessa primeira parte da classificação. Paulo, gostaríamos de ter buscado o resultado hoje, que acho que era um jogo de um adversário que está na frente, então você conseguiria diminuir essa diferença. Naturalmente, você também ganharia posições na classificação, talvez até poderia figurar na primeira parte da tabela, talvez que não aconteceu ainda devido a jogos a menos, esse tipo de situação. Mas é uma coisa, é claro, que incomoda. Nós temos que, agora, com o próximo jogo fora de casa, pensar em algo diferente, pensar em, talvez, em muitas situações que fora de casa não tenha acontecido da maneira como a gente espera, para encontrar um jeito de jogar, porque não podemos, com a qualidade que a nossa equipe tem, com a capacidade que os nossos jogadores têm, passar um turno inteiro e não conseguir uma vitória fora de casa. Isso tem incomodado bastante e acho que tem feito muita diferença na nossa colocação dentro do campeonato. Então, para esse jogo, nós temos aí nos dias a mais e nós iremos, com certeza, pensar, talvez, em alguma situação diferente, para enfrentar o Amazonas, diferente do que tem sido feito nos últimos jogos fora de casa, porque, do jeito que está, a gente não pode continuar. Nós temos que buscar um resultado e esse resultado já passou até do tempo que se alcançaram. O professor, o senhor e eu, passaram praticamente todos os números sem perder o caso da casa daqueles, que é realmente realmente só no esporte. Na verdade, a gente vai entender que nós servem o pé do caso dele que ele tem uma sala que ele tem que ensinar pela saída dele. É uma coisa que ele veio aqui, conseguiu combinar, fazer esses treinamentos, e, do senhor e do senhor, de certa forma, ele acaba ficando meio que, não surpreso, mas incomodado. Ele perdeu o operário, Perdeu o projeto, porque era um meio de programar as ações que eles estavam aqui no Brasil, porque eles não foram casados, mas já tinha exato a oficina. Então você já vem, sem iniciar o momento, mas tem que ir, na época do ODS para o Brasil, perder para a equipe, para a área, para a área, para a área, como é esse problema? Como é esse problema? Eu acho que assim, nós temos que entender sempre o nosso momento. Da mesma forma que nós estávamos há seis jogos sem perder, porque agora que nós estamos em alguns jogos sem ganhar, a gente tem que agir com a mesma naturalidade. É claro que a gente não pode se empolgar, porque estávamos há seis jogos sem perder, que a equipe era a melhor do mundo, e também agora, a gente também não pode achar que está tudo errado. Tem coisas para corrigir? Claro que tem. Tem situações para serem melhoradas? Com certeza. Nós temos que ter essa responsabilidade e essa leitura do que está acontecendo. Agora, a gente não pode, quando está ganhando, a gente não tocar nesse tipo de assunto. E também, quando está perdendo, querer criar uma situação, porque não está ganhando agora. Não, nós sabemos que está incomodando essa situação, de não vencer, até pela qualidade da equipe, mas vamos trabalhar para melhorar. Trabalhar, como eu disse, para evoluir. Hoje não foi o nosso dia. Temos, volto a dizer, alguns dias a mais para o jogo, depois de cinco semanas consecutivas. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Amanhã de manhã já estaremos nos apresentando para trabalhar os jogadores que não jogaram hoje, para que no sábado, enfim, contra o Amazonas, nós possamos ter uma equipe competitiva, primeiramente, que vai disputar o jogo como ele precisa ser disputado, para buscar essa primeira vitória fora de casa. Daniel, tem uma situação, a janela continua aberta, a transferência, a contratação, e o presidente Mário Marroquinha, ele disse que tem, com a saída do Caio César, aí entrou no radar do CRB, um volante, aí já tem também um zagueiro. Está satisfeito, resolve? Ou você acha que para o objetivo do CRB, de acesso, você tem que melhorar nessa janela enquanto está aberta? Olha, nós temos que contratar jogadores para essas lacunas que acabaram acontecendo, em virtude de lesões, saídas, como foi a do Caio. Só que assim, existe uma dificuldade do mercado em encontrar atletas que atendam às necessidades. Existe a procura, existe o trabalho, agora vamos procurar encontrar atletas que atendam às necessidades, para que a gente possa encorpar o nosso elenco, porque depois que a janela fechar, se por um acaso acontece algum imprevisto de uma lesão, ou algo nesse sentido, como infelizmente pode acontecer, nós não temos mais como recuo. E ainda temos 19 jogos pela frente, é muita coisa, são muitos jogos que terão ainda por esse caminho, muita coisa vai acontecer, muitas mudanças vão acontecer, e quanto mais fortalecidos nós estivermos, vai ser melhor. Boa noite, professor. Boa noite.